Três horas da manhã, gente, como é que a gente tá? Depois de vinte e quatro horas acordado... E ele agora... Ele parou agora pra começar a entender... Essa confusão. De fora pra dentro da casinha, né? Quero entender onde que estão as pagarias, o que tá acontecendo... Não, a história é longa, você vai precisar de muito tempo pra entender. O que vocês fizeram aqui foi surreal. O que vocês aí, público, fizeram, o que que esse cara fez, o que que essa mulher aqui fez, foi surreal, sério. Eu nem sei nada, né? Essa aqui... Essa foi brava. Essa foi brava. Essa foi brava. Ó, essa foi brava. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ainda não sei nem um décimo do que ela fez, eu ainda tô chocado. Oi, oi, oi. Tá corrido demais, não tô conseguindo aparecer aqui. Tô na correria muito louca. Mais tarde tem gravação do Domingão, já já preciso sair de casa pra ir pra lá. Mas, antes disso, eu precisava dar aquele tapa no visual. E como eu falei, dentro do BBB, quando eu tô no Rio de Janeiro, cara, esquece, não tem pra ninguém. Meu amigo Ezequiel, eu já sei que torceu muito por mim. Muito! Muito obrigado. Chamei ele, ele veio aqui em casa. Deu aquela... Botou um corte que não tinha, né? Porque eu me virava lá como dava. Gente, que estratégia boa, hein, Arthur? Pois é, tirar o cabelo pra ficar assim, né? E aí, o que que eu fazia? Como a máquina não vinha sempre, eu tinha que raspar. E eu acabei de descobrir que as pessoas não gostavam quando eu tirava o cabelo. Mas eu não era opcional, gente. Eu só vinha uma vez por mês a máquina e eu precisava tirar pra ela não ficar muito grande o cabelo. Mas agora eu não preciso mais disso. Sendo que eu tiver no Rio, Ezequiel vai cuidar de mim. E vamos deixar esse cabelo crescer. Vamos ver. Claudete, tchau! Tchau, Claudete. Bate embora, vai gravar. Me dê esse paz. Vai, Pedro. É, pessoal. Seguinte, a gente tá vendo aí, ó, o Arthur. A mulher dele é muito carismática também, né? Toma conta de tudo. E aí você tá vendo já o Douglas Silva, o Paulo André, nos estúdios aí, né? Gravando suas coisas, gravando tudo. Teve gravação, olha aí, junto com o Scooby. Teve gravação na Ana Maria Braga. Teve um monte de coisa. Ah, esses amigos vão ficar por muito tempo juntos, hein? Mais top, né? Nós vimos ali o Arthur Aguiar, né? E ontem foi dia de reencontro lá no Multishow, né? Encontrando todo mundo. Ah, muita gente fica com aquele probleminha. Ah, o cara ganhou e tal. Mas outros estão felizes. A maioria venceu, né? O Arthur, inclusive, agradecendo a Sônia Abrão. Sônia Abrão fez um merchan, hein? Torceu demais. Pulou. Festejou. Gostou demais da vitória do Arthur. O Arthur, com sorrisão no rosto, tá feliz demais da vida, né? Aí, com... Olha, o apelido de pãozinho vai levar pro resto da sua carreira agora, né? Ouvi falar... Ó, com ele cantor também agora. Ouvi falar que até música nova tá saindo, gente. Pois é, a Maíra Card, aí, né? Com o Arthur e o seu... No caso aí, o empresário, né? A gente tem que ver que realmente agora a onda é os dois trabalharem a sua imagem, sua carreira, aquela coisa toda, né? E vamos acompanhando, tá, gente? Eu vou estar aqui acompanhando junto com vocês tudo o que der sobre a carreira do Arthur Aguiar pra manter vocês informados. Você que chegou até aqui, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, ativa as notificações ali com aquele sininho e vamos junto. Eu tenho muita história pra contar ainda, né? Pois é, Maíra Card, com tudo aí, curtindo o seu marido. E agora tem as histórias que a gente vai ouvir pós-BBB. Fica ligado com a gente aqui, hein?